Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida, eu sou a Alessandra, e eu sou a Letícia, e nós somos irmãs duas vezes, hoje o negócio tá diferente, tá, bem diferente, vamos abranger um tópico bem diferente também. Bem divertido, mas vamos começar no nosso versículo que está em Tito, no capítulo 2 e no versículo 3, não, já tô em outro lugar gente, desculpa aí, no 2 e o versículo 4 que fala assim, ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e seus filhos e terem controle próprio, imagina o tópico que nós vamos conversar sobre hoje, adivinha irmã, não adivinha não, não adivinha. Ai não adivinha, irmãs, vocês já passaram uma situação? Ai, nem começo, adivinha, não adivinha, ô irmãs, me perdoem, quando você faz assim, querido, amado meu marido, do meu coração, amor meu, você poderia ir até o supermercado? Para me ajudar, buscar tal coisa, qual exemplo que nós vamos dar? Ah, gengibre, querido, amado meu, você pode ir comprar gengibre para mim, ele todo alegrinho faz assim, claro amor, deixa eu te ajudar, quando ele chega no supermercado, o que acontece? Ele não sabe o que é gengibre, nem aonde está, nem o que formato tem, ele te liga, amor, como que gengibre é mesmo, como? Me explica, já aconteceu isso com você? Ou então, irmãs, você dá um tópico para ele buscar, um produto, ele vem com tudo, menos o que você pediu, a gente passa isso sozinha? Ou como diz aqui o nosso querido, amado produtor, a esposa dele vai gostar do que nós estamos falando dele hoje, diz ele que para ir no supermercado ele precisa ter foto, a lista, e lista, e a foto, só para ter certeza que não vai dar errado, eu acho que é normal, não é não? É normal, acho que só muda de endereço, agora tem aqueles também, que traz tudo e muito mais, que não precisava, porque você já tem três daquilo na sua casa, Meu marido é assim, é, ups, então, eles são bênção nas nossas vidas, aleluia, mas pedir para eles fazerem essa coisinha básica de supermercado é uma história, ou então, a gente fala assim, busca farinha de trigo, a branquinha, viu gente? A branquinha é para fazer um bolo, né? Coisa tão básica, né? Mas não tem a farinha de trigo, aí o marido está lá, procura, 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 procura Precisa contar um negócio para vocês Ele não encontra farinha de trigo, diz que não viu, não tinha, o supermercado não tinha farinha de trigo Ele vem sabe com o que? Ah, de vinha Farinha de... De milho! Farinha de milho! Irmãs, como é que eu vou fazer bolo com farinha de milho? Então assim, o bolo que eu queria fazer não era ele Eu tenho uma conhecida que ela falou assim, para o marido dela, para ele ir comprar maisena Você compra maisena e eu quero fazer biscoitinho de maisena E ela pediu, e ela pediu, ele foi no supermercado Alguém pegou um cookie aqui Aí ele volta Foi o nosso produtor Aí, ele volta do supermercado com três potes desse tamanho de maionese Nossa! E ela chega e ela fala assim, ah, nossa, você gostou de maionese? Mas cadê a maisena? Ele, ó, tá aqui, ué, comprei pra você Ele esqueceu que era a maisena e comprou três potes de maionese Maionese parecido Mas por que nós estamos falando isso? A gente quer dizer pra vocês De que a gente passa pela mesma coisa que vocês passam aí Em qualquer lugar, aliás, do mundo, eu acho que todo marido é igual Mas a gente tem que sempre lembrar de que a gente precisa contar até cinco Cinco é pouco, né? Cinco é pouco Se vinte, trinta, vai contando, entendeu? Vai contando A gente quer dizer pra vocês de que todas nós passamos pelas mesmas situações, dos mesmos problemas Mas tem algo muito engraçado E de que os nossos maridos também estão aprendendo Eles estão aprendendo Eles estão, e devagarzinho eles vão achando as coisas É, estão Mas eu vou contar uma coisa engraçada Outro? No supermercado é fácil de ver Pode prestar atenção Tem o homem solteiro Sim Que vai, cata as coisas ali, bota no carrinho Qualquer coisa e nem olha E tem o homem casado É muito funny Porque eles geralmente estão no telefone Ou no FaceTime Ou mostrando pra esposo Pra ver se ele tá no lugar certo Porque ele não tá encontrando Irmãs, é muito cômico Porque isso acontece É muito engraçado Presta atenção Eu já vi vários E filho, homem, faz a mesma coisa Pai Eu mandei o meu menino outro dia Em comprar presunto pra mim Dei o nome do presunto E a quantidade pra comprar presunto Irmãs, ele voltou com presunto doce Que não dá nem pra mastigar Aí quando eu falei pra ele Sabe o que eu tenho coragem de falar pra mim? Ah, eu pedi Mas aí a mulher falou assim Eu vou te dar o meu favorito E entregou na mão dele E ele trouxe Trouxe, irmãs Um presunto Então, irmãs Irmãs, a vida é da gente em si mesmo, sabe? Então, vamos respirar fundo Quando isso acontecer? Vamos Com aquele sorriso no rosto Querido Amado meu Do meu coração Isso Muito obrigada de você ter ido no supermercado Amor Você comprou errado Amorzinho Meu A próxima vez, coração Vamos fazer direitinho, né? Vamos acompanhar Tenta tirar a foto do produto E passa pra ele Pra facilitar a sua vida Exatamente Existem maneiras Da gente evitar conflitos Evitar um desentendimento Desnecessário E não precisa brigar, né? Dá pra levar na esportiva Claro que dá Mesmo você estando com raiva Dá pra levar na esportiva E outra coisa Já sabe que vai ser assim? A gente já sabe que vai ser assim Já sabe Você também sabe que vai ser assim Facilita, irmãs Facilita Ajuda aí Existem maneiras Maneiras De você ajudá-lo Tem a lista Já dá então onde tá Tá junto da sessão dos bolos Ele vai ver as caixinhas E vai lá Tá na sessão junto com as frutas A gente vai no supermercado toda semana, né? É mais fácil pra gente Então assim Ajuda ele Aí ó Não, mas ajudinha aí Ajuda ele E ele vai te ajudar Se você estiver aí assistindo Valeu aí Estamos ajudando Ó Ó Tá aqui Tá no coração, irmãs Mas assim Vamos te ajudar O serviço de casa Ele fica mais leve Fica Quando as coisas são divididas Quando é dividido Coisas do dia a dia É As tarefas diárias As tarefas diárias Então assim Não briga É tão bom a gente poder contar com eles Existem coisas assim É gostoso Quando existe uma engrenagem Aonde a gente sabe que contando com eles Vai produzir melhor A gente vai conseguir O dia rende mais Então assim Não permita que o inimigo use Essas coisinhas A gente tá falando aqui Lindo Porque acontece em todas as casas A irmã não tá sozinha Acontece nas nossas também E pra mim É até um pouquinho mais complicado Que o marido Às vezes Pensa em espanhol E procura em inglês Mas eu pedi em português Então já aconteceu De eu pedir Couve E a irmãs Vem o alface mesmo Entendeu? Mas assim Mas tira sarro Tira É uma oportunidade Entre você e seu marido É Depois vocês vão lembrar Não permita que o inimigo use isso Como uma brecha É Pra que seja um conflito desnecessário E você que já tá mais velha E já passou por isso É Aqui tá falando Olha Ensina a mais nova A não que Ah não casa não Não Casar é bom É bênção Mas ensina pra ela De que são coisas do dia a dia Que vão acontecer E de que isso não impede De fortalecer o casamento Exatamente De ser uma coisa engraçada Entre seu marido Entre seus filhos Então assim Não perca a oportunidade De até nessas coisas Você aprender um pouquinho mais Do Senhor E ter paciência Porque E não irmãs Não tem como E glorificar o nome do Senhor Nessas coisas Porque Irmãs É muito bom Nós termos um companheiro É gostoso É gostoso Poder dar risada Então assim Se Deus proporcionou Pra você O esposo Você Tá podendo Vivenciar com ele Esses momentos Seus filhos Os perto de você É bênção E você que está solteira No momento certo Deus vai trazer pra você Sim, eu creio O seu marido já tá preparado Continua orando Pra não pegar o homem errado Eu também não Isso Você tem que assistir O nosso outro episódio Lá O nosso É o outro programa É o outro programa Que a gente tem Temos que assistir Pois é Então irmãs Espero que isso aqui Tenha sido bênção pra você Hoje foi bem diferente Descontraído A irmã viu que a irmã Não tá sozinha Deixa o seu like ali Deixa o like Repassa pra frente aí Pra falar Ó O seu marido Não é diferente Das meninas Que a gente conversou As meninas lá Passam a mesma coisa Deus abençoe vocês Um beijo bem grande Pra vocês Obrigada Tchau 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 Tchau